Legal conversar com você e também com a advogada Roberta Sodero, tirando as dúvidas sobre mudanças, se sim ou se não, na licença maternidade e paternidade. Tô com uma foto aqui do querido Rafael, que faz 12 anos hoje. Deus abençoe você, viu? Filho da Angela Lima, uma querida. Também a nossa Larice N, da cidade de Roseira. E também estamos muito bem acompanhados, Solange, com a nossa amiga e o bichinho que está comendo o dedão dela. E tem tudo a ver com o toque que você vai dar agora. Tem tudo a ver. Deixa o seu bichinho prestar atenção nesse toque aqui. Está chegando o dia, é um mês incrível, mês de maio. Dog Fashion Day, oitava edição no Vale Sul Shopping, em São José dos Campos. E junto você sabe que tem o Dog Fashion Run. É um evento para mostrar para você que você e seu amigo podem estar juntos em qualquer momento. Isso inclui caminhada, corrida leve e uma vida saudável. Quem está aqui é o organizador do evento, Luiz Lobo. Muito obrigada, Luiz, por estar aqui falando nisso hoje. A gente ama falar desses bichinhos de quatro patas aqui. Dog Fashion Run, como é que funciona esse evento e quem pode participar? O Dog Fashion Run é uma parte do evento Dog Fashion Day. É uma corrida, todos podem participar a partir dos 10 anos. É uma corrida que não tem um aspecto só competitivo e sim de participação também. Então tem aqueles que se inscrevem e não correm, caminham. Cães de todos os tamanhos e todas as raças. E é um evento bem bacana. Quem já foi nas edições anteriores sabe disso e vai adorar se for participar esse ano novamente. É muito legal. Bom, que horas que o pessoal tem que estar lá? Porque tem uma entrega de kits, né, Luiz? Uma entrega de kits na véspera, no dia 26, do meio-dia às 5 e também no dia do evento, das 7 às 15 para as 8. Ah, ok. Sempre tem, o Lucas corre sempre com o Jack, né, que é o cão propaganda da Polipet, nosso querido Jack. E quais os cuidados? A gente está vendo algumas imagens aí da corrida do ano passado, a gente vê que tem caminhada e tudo. Só que geralmente, né, as pessoas têm que ter algum cuidado antes de levar o cachorrinho para passear. Porque ele vai ter um passeio diferente, cheio de amiguinhos por perto. O ano passado você estava comentando e foram quase 200 inscrições, né? Exatamente. Um cão que esteja saudável, que seja social. E os cuidados, principalmente com temperatura, o horário da largada não é tão tarde, justamente por isso. Vai ser que horas mesmo? Às 8 horas da manhã. Fim de outono, então a temperatura é um pouco incerta, pode estar mais frio, pode estar mais quente. E o cuidado especial é com as patinhas dos cães. Então, não se larga muito tarde, por conta disso, às 8. Tem um ponto de hidratação no meio do percurso. E a hidratação também na arena do evento, para que os cães corram bem hidratados e dê tudo certo. Ok. Tem o valor essa inscrição? R$ 70,00 é o valor da inscrição. É disponível no site dogfashionday.com.br, hleventos.com também. Está aqui, está aqui na sua telinha, né? E só um último toque, se você tem algum cachorrinho que faz alguma coisa especial, por exemplo, ele é guia de cego, ou ele faz um alabarismo diferente, aliás, vai ter show de agility também, né? Sim. Pode mandar a foto do seu cachorro, mandar aqui para o Falando Nisso, seu telefone, porque a gente vai ter algumas entrevistas, viu, Luquinhas, especiais, lá durante o Dog Fashion Day, também junto com o Dog Fashion Run. Luiz, a gente vai falar muito ainda sobre esse evento, que é dos anjos aqui para a gente. Muito obrigada pela sua participação, viu? Obrigada, Luquinha. Bora então conversar um pouquinho mais agora sobre licença, maternidade e paternidade. Chegou uma pergunta só da Noelma Rodrigues. Vamos lá. Boa tarde, Sol. Boa tarde, Luquinha. Então, o ano passado eu estava trabalhando como contratada de PD da Prefeitura. Eu estava grávida do meu bebê, ele nasceu dia 4 de dezembro. O meu contrato ia até dia 16 de dezembro. Aí, após o nascimento, eu saí de licença, fiquei até dia 16 de licença pela Prefeitura. Após o dia 16, a Prefeitura disse que não poderia mais pagar a minha licença de maternidade, porque o NSS que tinha que me pagar. Aí eu fui no NSS e o NSS disse que não, que era a Prefeitura que tinha que me pagar, porque ele nasceu dentro do contrato. Aí, um ficou jogado para o outro. Para o fim, eu perdi e ninguém me pagou nada. Eu ainda tenho direito, meu bebê já está com cinco meses. Excelente pergunta. Aliás, a gente vai complementar a doutora Roberta, explicando a licença maternidade, quem paga, a partir de que data e se tem algum desconto. A licença maternidade, ela é paga, nos casos dos empregados, pago diretamente pela empresa. Nas demais espécies de segurados, como por exemplo, o empregado doméstico ou até mesmo o empregado que obteve guarda ou adoção de criança, esse benefício é pago diretamente pelo INSS. É integral o pagamento? Isso. No caso dos empregados, o valor dessa licença, ela corresponde à última remuneração do empregado. Agora, nas demais espécies de segurado, como por exemplo, o autônomo, é levado em consideração o valor das contribuições que ela já fez para a Previdência nos últimos 12 meses. Ok, então. Bom, então, querendo saber se pode ter prorrogação de 180 dias, né, no caso da empresa Cidadã, que a gente vai explicar daqui a pouquinho o que é, Luquinha, se a criança apresentar algum problema de saúde. Mandar um beijo para a Martinha Silva, que faz aniversário hoje. Deus abençoe muito. Amém, amém. Bora conferir, então, na verdade, uma participação ao vivo mesmo da Marlene de Caçapava. Alô, Marlene, boa tarde. Boa tarde. Obrigada pela participação. Qual que é a sua dúvida, amiga? Então, é que assim, eu queria tirar uma dúvida com a doutora. Eu criei neném em 2016, em agosto. Eu trabalho numa empresa que já tem há sete anos. E teve desconto nesses quatro meses que eu estava recebendo o auxílio maternidade, só que eu não sabia que eles não me comunicaram. Agora eu estou gravando novamente e estou para ganhar neném. Eu queria saber se a empresa tem como descontar esse auxílio maternidade se eu não pedir eleito lá do meu filho. Eu queria saber se a empresa pode descontar ou não esse benefício. Ok, vamos ver com a doutora Roberta. Eu não entendi muito bem que espécie de desconto ela está se referindo, né? Porque, na verdade, como ela é empregada, a empresa faz o pagamento diretamente para ela como se fosse um pagamento de salários. Agora, com relação ao desconto, será que ela está se referindo a descontos de INSS? Precisa ver especificamente. Esses descontos que a gente tem na folha de pagamento é normal. Continuam normalmente. Durante o período da licença maternidade, a empresa continua recolhendo o FGTS e sobre esse salário de maternidade que a empregada recebe, também tem incidência de INSS. Pode ser que esses descontos sejam referência ao INSS ou ao plano de saúde. Ok. A gente sempre orienta aqui, né, Luquinha? A gente aprendeu, inclusive, com os advogados que estão aqui com a gente. Em caso de dúvida, defensoria pública, que geralmente fica perto do fórum da sua cidade, uma faculdade de direito, pode dar essa orientação de graça ao AB também, a Ordem dos Advogados do Brasil, Luquinha. Só a Priscila, que está grávida de seis meses, da Sofia. Ai, que lindo. Linda demais, né? A preocupação dela não é nem tanto com a licença maternidade, mas é quando volta desse período, se existe algum tipo de lei, que protege a mãe de ser dispensada do serviço. Excelente pergunta, excelente. A empregada gestante, ela tem uma garantia no emprego, desde o momento em que é confirmada a gestação, até cinco meses depois do parto. Então, durante todo esse período, ela não pode ser mandada embora, ainda que o contrato dela tenha um prazo determinado. A lei protege que a empregada não seja dispensada nesse período. E quando ela volta do trabalho? Assim que ela assume a função novamente? Isso. No retorno, ela tem o direito de retornar para a mesma atividade, para a mesma função, e ela tem aí a estabilidade residual. Se, por exemplo, ela ficou afastada durante quatro meses, ela teria aí mais um mês de garantia de emprego, ela não poderia ser demitida. Ok. Além disso, a legislação, ela autoriza que a empregada tenha duas pausas durante o trabalho para amamentação, até que a criança complete seis meses de idade. Isso é uma forma de estimular também o aleitamento materno. Ah, eu acho tão lindo. É muito bonitinho, né? É tão bonitinho. Devia trabalhar tudo junto, cachorro, família, tudo junto, né, Luquinha? Com certeza, faz bem, né? Um beijo para a Stephanie. Olha que linda, que está aqui com a gente, Sol. Fazendo oito anos hoje de caçapava também. Ah, linda. Outro aniversariante. Linda está assistindo a gente com o papai e mamãe. Obrigada pelo carinho. Bom, novas fendas foram abertas pela erupção de um vulcão no Havaí e mais moradores precisaram deixar suas casas. São imagens que realmente impressionam e mostram essa montanha de larvas e fogo avançando aí para uma rodovia da cidade no distrito de Puna. Trinta casas já foram destruídas, Sol. Parece que foi difícil. Dez fendas o calor já riu. É isso. Dez fendas. Então, quer dizer, está espalhando essas larvas e elas vêm com esse fogo todo aí. É, e parece que o gás que sai também é muito tóxico. De repente você já está pensando assim, ah, fazer um churrasquinho com isso, né? Não dá certo não, viu, gente? Tem que sair correndo mesmo, porque é sério demais. Bom, os bombeiros encontraram aí o segundo corpo nos escombras do prédio que desabou no centro de São Paulo. A gente já comenta com vocês, mas que bom receber carinho. Ainda mais um beijo barulhento desse que eu gosto muito. Quero mandar um beijo para vocês e todos aí do programa que vão estar participando e todos que estão assistindo nessa tarde. Quero falar que gosto muito de vocês. Beijos. Então, de parabéns por esse programa maravilhoso.